É, já que eu voltei, é dia de festa, né? Vamos falar de homenagem aqui, ó. A 8ª Região de Polícia Militar realizou no 6º Batalhão da Polícia Militar em Governador Valadares uma homenagem aos militares e também às pessoas, né? Empresas e instituições que fazem, de alguma forma, parte da corporação. Olha que legal! Tô vendo ali uma turma conhecida. Você viu alguém conhecida ali, Lula? Pra reunir. Hã? Viu, não? Ué, você vai ver agora. Agora, entre os homenageados, a ele aí, a TV Leste. Tchau, Júnior Buquerque, representando a gente aí. Vamos lançar a reportagem. A solenidade que faz parte dos 247 anos da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais ocorreu na noite dessa quinta-feira, no pátio de treinamento da 8ª Região de Polícia Militar. No total, foram 25 homenageados. Dentre eles, militares na ativa, servidores civis, do Colégio Tiradentes e alunos da mesma instituição. Estiveram presentes demais policiais, representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, Sociedade Civil, o chefe do Estado-Maior da 8ª Região de Polícia Militar, Tenente-Coronel Luciovane Batista Lopes e demais convidados. Nós fazemos parte dessa história. Cada partícula que compõe esse todo que é a Polícia Militar, cada região, cada unidade, ela vem contribuir para esses 247 anos e o nosso Estado-Maior também faz parte dessa história. Por isso que a gente destacou aqueles servidores que vêm dedicando-se inteiramente ao nosso serviço, de forma também a estar valorizando essa participação nessa história da Polícia Militar. Foram entregues aos homenageados o Certificado de Destaque em função dos serviços prestados em prol da sociedade. A imprensa local foi uma das homenageadas. A TV Leste foi representada pelo diretor de jornalismo Albuquerque Júnior. Ele recebeu das mãos do Major Rubio Ricardo o Certificado de Destaque. O comandante da 8ª Região de Polícia Militar, Coronel Rodrigo de Faria Mendes, destaca a importância do evento. Tivemos aqui a certificação desse reconhecimento aos nossos policiais militares, aos nossos funcionários civis, aos profissionais que cuidam do nosso Colégio Tiradentes, tanto quanto os nossos alunos, aos parceiros que cooperam conosco diuturnamente no exercício da nossa atividade, assim como homenagem aos profissionais da imprensa. Foi um momento diferente, depois de dois anos sem homenagens, sem solenidades em função da pandemia, em que nós pudemos, de alguma forma, resgatar essa aura positiva das pessoas se confraternizar em um ambiente seguro e, acima de tudo, um ambiente que traz a todos aqui que estiveram presentes a certeza do nosso muito obrigado. Ao final, foi realizado um desfile. Vem, VOCU MAłą, BRAVO!